Minha firmena é só pra mim Linda, pequena, até o fim Quando te vi, logo te amei Gostei de ti e contigo passei Amor, 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 eu estou aqui Amor, 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 é só pra ti Amor, 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 eu estou aqui Amor, 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 é só pra ti Minha mulher, minha querida Porque te quero para toda a vida Quero beijar-te com alegria Quero abraçar-te todos os dias Amor, 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 eu estou aqui Amor, 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 é só pra ti Amor, 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 eu estou aqui Amor, 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 é só pra ti Música Amor, 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 eu estou aqui Amor, 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 é só pra ti Amor, 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 eu estou aqui Amor, 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 é só pra ti Amor, 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 eu estou aqui Amor, 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 é só pra ti Amor, 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 eu estou aqui Amor, 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 eu estou aqui Amor, 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 eu estou aqui Amor, 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 eu estou aqui Amor, 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 eu estou aqui Amor, 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 eu estou aqui Amor, 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 eu estou aqui